Estive em Sorocaba com a Tereza Cristina, tinha uma mulher pilotando ali uma máquina agrícola, não é, Carlos Amelio, uma mulher pilotando, e a precisão dela ali naquela simulação é de 5 centímetros. Já pensou uma mulher tirar uma fina de 5 centímetros? Tem que ter um coração do tamanho do coração do carreiro aqui. Não tem quem não seja apaixonado pelo carreiro, não tem. É uma das pessoas que marcou a posição nesse evento, desde quando trabalhava no Senado, amigo de todo mundo. Se Deus quiser vai para Portugal brevemente, não por minha vontade, por mim não iria, mas vai porque merece. Está chegando no 7.5, não é, Carlos? Próximo de 7.5, não é 5G não, 7.5G, vai fazer história lá fora. Obrigado. 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 Obrigado.